O 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar por oposições da comissão. A presidência suspende a reunião por prazo indeterminado. A presidência suspende a reunião por prazo indeterminado para entendimentos. Estão suspensos nossos trabalhos. A número regimental declara aberta a 23ª Reunião Extraordinária. Amanhã, às... 14h30. 14h30 é aqui, não é? É, mas aí a gente abre e suspende todas, não tem problema. Às 14h30 e 15h de amanhã, cumprida a finalidade da reunião, determina a lavratura dos trabalhos e encerra os trabalhos. Obrigado.